Nos últimos dois meses, a entidade Seja Digital levou informações sobre o desligamento do sinal analógico para milhares de pessoas da macro região. Famílias de baixa renda foram cadastradas e receberam kits com conversor, controle remoto e antena. A responsável pela migração do sinal de TV no Brasil ainda sorteou prêmios em dinheiro para beneficiários de programas sociais. Hoje em Franca, os colaboradores da Seja Digital passaram de casa em casa orientando sobre a importância da instalação dos kits. No município foram distribuídas 20 mil unidades. O sinal analógico será desligado na macro região na próxima quarta-feira. A gente continua aqui hoje para verificar as pessoas que retiraram o kit ou então que compraram e ainda não instalaram e oferecer essa opção de que a gente faça essa instalação, a resintonização dos canais. Para que a pessoa receba já o sinal digital. O Senai está auxiliando na instalação dos kits, dando instrução para a população de como instalar o kit digital, que é importante para a população ter esses conhecimentos. Gostei muito, porque assim a gente vai poder ver as imagens bem limpas, né? Porque antes já estava abaixando, estava bem pequenininho. Eu falei, vixe, vou ficar sem. Muito obrigada. A Seja Digital fez uma seleção de profissionais que deverão fazer as instalações de conversores e antenas. Foram contratados 100 antenistas que serão capacitados por um curso do Senai. Ainda restam 100 vagas para serem preenchidas. E os interessados devem ir até a rua Major Claudiano, 1488, no prédio Integra São Paulo, até a uma da tarde. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região. Formando opinião, as gerentes regionais da Seja Digital em Ribeirão Preto, Vandresa Freiria. Em Franca, Daniela Honório. E em Sertãozinho está Daniel Belíssimo, que é mobilizador social. Ao meu lado, Vicente Golfeto, que me responde. Por favor, Golfeto. A TV digital muda o que para melhor em toda a nossa macro região? Roberto, a mídia em geral, a TV incluída, ela na verdade não é apenas um negócio. Isso precisa ficar bem claro. Ela, em primeiro lugar, é um elemento vital para a construção da cidadania e para o aprimoramento da consciência política do país. É por isso que, nesse quadro, nós precisamos anotar como louvável e importante o trabalho desenvolvido, principalmente nos últimos dois ou três meses, da entidade Seja Digital. Agora, quando é que nós devemos pensar naquilo que foi apresentado na própria pergunta? A construção da atividade na macro região e na micro região? A logomarca da TV digital, e principalmente a regional, seria um triângulo cujos vértices são informação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, entretenimento. Em terceiro lugar, prestação de serviço. Esse seria o triângulo. Agora, nós temos que entender que a realidade regional começou a ser construída através do mercado, da economia, que estabeleceu relações de troca através das empresas e dos consumidores localizados nos municípios da macro região, em torno de 1985, e daquela que nós construímos, estamos construindo, da região chamada metropolitana. E passou-se a pensar, então, em termos de macro região e de micro região, que é a região metropolitana, que deve ser construída, em termos definitivos, antes da macro região. Neste caso, é preciso saber que o mercado começou a construir essa realidade. O segundo ponto, o direito. Criando lei, estabeleceu o aspecto de licitude, ato do governador-geral do Alckmin, em termos de construção jurídica da região metropolitana. Terceiro lugar, a atividade política dos agentes econômicos e dos homens do poder, para a construção exatamente dessa atividade. E agora, a TV regional, em termos digitais, em alta definição, que acaba, definitivamente, por consolidar a macro região. Depois, e no presente, já está construindo a micro região. Perfeito. Ribeirão Preto está gerente regional, seja digital, Vandressa Freiria. Vandressa, é quarta-feira agora a data, né? Quer dizer, vamos correr um pouquinho, apertar o pé, buscar conversor quem não tem, para encarar um pouco mais de informação. Boa tarde para você. Boa tarde, professor. Muito obrigada por essa oportunidade. A ideia é essa mesmo. Reta final. Quem ainda não se preparou, tem que se preparar. Ninguém merece ficar sem ver TV. Agora, uma das coisas que eu acho que chama a atenção da gente é o seguinte. Tem muita gente procurando ainda pelo conversor, tem muita gente procurando por informação, procurando até por ajuda. Sim, professor, muita gente. E ainda existem pessoas que talvez não saibam que elas têm o direito. Então, não deixem de entrar em contato. As pessoas que têm dúvida se têm ou não o direito ao kit gratuito, devem ligar no telefone 147 ou entrar em contato pelo site sejadigital.com.br e verificar. Nós tivemos atualizações de bases de pessoas que passaram a ter direito ao kit conversor. Então, o momento é agora. Não vamos deixar para a última hora. Dia 29 é a data do desligamento, mas nós queremos e estimulamos que as pessoas se preparem desde já, não deixando para a última hora. Agora, afinal de contas, quem é que tem direito? Quer dizer, é a família de baixa renda, é a família que tem dificuldade? Quem é que tem direito? São as famílias de baixa renda, as pessoas de baixa renda atendidas pelo governo federal. São muitos os programas. Minha Casa Minha Vida, Pronatec, Carteira do Idoso, Aposentadoria de Baixa Renda. Muitos os programas, mais de 26 programas. Mas, na dúvida, a pessoa deve entrar em contato com o número de identificação social em mãos, o número NIS, a gente verifica na hora se ela tem ou não direito, já faz o agendamento para a retirada do kit gratuito e ela vai poder ter acesso a uma TV de qualidade, limpa, sem chiados, sem chuviscos. Aquela coisa de palha de aço ficou no passado. A palha de aço é interessante. Muita gente usou, você tem toda a razão. Daqui a pouco eu volto a conversar com você, porque eu vou agora até Franca. Gerente regional, seja digital, Daniela Honório. Daniela, quais são as preocupações que vocês ainda têm até quarta-feira para deixar as pessoas muito bem informadas, porque depois de quarta-feira, quem não tiver conversor, não vai ver mais TV digital. Exatamente, professor. Boa tarde. Nós temos corrido aqui contra o tempo, para ainda arrebanhar as pessoas que não fizeram agendamento, que não verificaram se têm direito, para que elas façam essa verificação logo e já providenciam o agendamento do kit, a retirada, e nós temos, inclusive, ajudado na instalação, né? Para que quem tem dificuldade não tenha qualquer dificuldade para instalar o equipamento. Dá para a gente imaginar quantos conversores vocês têm ainda para distribuir, mais ou menos quantos que já foram distribuídos, ou esse número só no fechamento? Não, nós já sabemos que até agora já foram distribuídos mais de 20 mil, dos mais de 21 mil e 500 kits que nós temos aqui. Então, a gente está partindo aí para a reta final das entregas. 20 mil é um belo número, hein? Bela mobilização também. Verdade. Essa mobilização... Exatamente. A mobilização, ela foi feita de que maneira? As pessoas foram falando uma para a outra, foram vendo no televisor, no rádio, enfim, a mobilização atingiu de que maneira? Além da mídia, né, que a gente viu muita propaganda aí nos últimos meses, a imprensa ajudou bastante, nós fizemos um trabalho muito intenso em Franca, de porta a porta. A gente realmente foi atrás das pessoas que não sabiam o que tinham direito, para que elas providenciassem o mais rápido possível o agendamento. Então, tivemos um posto de atendimento em Franca, fizemos atendimento nos CRAS, né, nos Centros de Assistência Social. Então, fizemos, assim, tentamos cercar por todos os lados para conseguir chegar em todo mundo. E eu acho que a gente conseguiu aí meio que chegar no nosso objetivo. Acho não, eu tenho certeza. Chegou muita gente, diga-se de passagem. Deixa eu ir até Sertãozinho agora. Mobilizador Social Daniel Belíssimo. Daniel, e aí em Sertãozinho, vai todo mundo ver TV Digital para valer a partir já da quinta-feira? Muito boa tarde, com certeza. Já foram distribuídos na nossa região de Ribeirão mais de 65 mil kits, e agora é a hora das pessoas instalarem esses kits, né. E é uma instalação simples, a gente considera que com o treinamento que as pessoas recebem, quando vão retirar os seus kits, elas conseguirão instalar facilmente. Mas quem tiver dificuldade, nós temos muitos técnicos aqui em Ribeirão e Sertãozinho, batendo de porta em porta na caravana da instalação solidária, ajudando as pessoas a se instalar, as pessoas que vão ter alguma dificuldade. Porque a gente não quer deixar ninguém para trás, né. De porta em porta, perguntando se está precisando, é, para fazer a instalação, ou seja, mais ou menos uma região já conhecida que precisa ser ajudada. Nós já temos, né, dados das áreas prioritárias das cidades que precisam de um atendimento maior. Geralmente são os bairros mais vulneráveis, os bairros de baixa renda. Então a gente coloca nossas equipes para bater de porta em porta, são técnicos uniformizados, é importante que a população saiba, e esses técnicos estão à disposição, então, para ajudar as pessoas, tanto para aquelas que ainda precisam buscar os seus kits, as famílias de baixa renda, quanto para as pessoas que já buscaram e precisam de instalação. Perfeito. Confeitor, para a TV regional, que ela é muito importante em todo o Brasil, o avanço da TV digital é possibilidade de criação? Criação, criação. Ô, Roberto, é um avanço, claro. Claro, porque a TV digital se maximiza em termos de eficiência quando ela é incorporada, nela é incorporada a tecnologia mais sofisticada e mais refinada. E atinge um ponto de criatividade convidativa, porque ela se assemelha muito ao cinema, que é uma arte. Bom, quando nós combinamos tecnologia, que nada mais é do que ciência aplicada, e, portanto, quando nós combinamos ciência com arte, que é raro, mas que no campo da TV digital com alta definição, se tem exatamente essa proximidade que mostra o crescimento da possibilidade de se ter maior imaginação. Por quê? Albert Einstein já dizia o seguinte, no ser humano, a imaginação é mais importante do que a inteligência. Por causa da criatividade, exatamente a expressão que você usou apropriadamente. Criar, imaginar. E a imaginação já é uma palavra que dá o caminho da verdade. Ela vem do latim imago, que é imagem. A imagem é que cria a imaginação. E quanto mais aprimorada a imagem, quanto mais perfeita a imagem, ela só não é perfeita porque a perfeição é desumana no ser humano. Ela é realmente... Mas ela, quanto mais próxima, maior o crescimento da imaginação. E, como disse Albert Einstein, é mais importante do que a inteligência, já se chega na alta definição a começar a construir e produzir cidadãos mais inteligentes e, portanto, mais antenados com a realidade do presente. Volta, Ribeirão Preto. Gerente regional, seja digital, Vandresa. Deixa eu te perguntar uma coisa que me passou agora pela cabeça. Ganhei o kit, não sei instalar. Olho, 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 não consigo entender. Procuro a quem? De vocês. Nós temos esse sinal, essa possibilidade de comunicação pelo 147, que é um telefone gratuito, 24 horas, 7 dias por semana, que recebe ligações de telefones fixos e celulares. E também pelo site sejadigital.com.br, muitas informações, vídeos de dicas e tudo mais. Mas, como o Daniel falou, o Daniel Belíssimo, nosso mobilizador social, nós temos uma caravana, a caravana da Instalação Solidária, que está rodando aí pela cidade, em bairros prioritários, bairros mais vulneráveis, que pode sim fazer essa ajuda individualizada. Então, eu também posso deixar aqui um endereço, que é o endereço do nosso ponto de retirada, que fica na Marechal Costa e Silva, 616, na esquina com a Capitão Solomão. Lá, nós também podemos dar dicas de como instalar o kit gratuito de conversão. Agora, em Ribeirão Preto, tem região também que vocês estão ajudando mais na instalação? Sim, existem regiões, bairros como Simeone, Jardim Aeroporto, o Alto do Ipiranga. São regiões prioritárias, com pessoas beneficiárias dos programas sociais, e que têm uma maior necessidade de uma ajuda individualizada. Então, essa caravana, que é uma van identificada com instaladores, passa e ajuda a população no processo de instalação. Não vai precisar mais de usar o Bombril, não, né? De jeito nenhum. Mas o processo é muito simples. No momento, o kit gratuito, que é entregue para os beneficiários, ele acompanha um manual, um pequeno manual. É muito simples, é só seguir o manual e ninguém vai ficar para trás. Por favor, repita o endereço, estava no vídeo até. Por favor, repita o endereço. Repito, sim. Então, é na Marechal Costa e Silva, número 616, 616. É na esquina com a Capitão Salomão. Esse é o ponto de retirada oficial da Seja Digital. Tá bom, muito obrigado. Não vamos usar nunca mais Bombril, gente. Pelo amor de Deus, eu sou dessa época que usava Bombril, sim, para poder pegar direitinho o sinal da televisão. Deixa eu botar agora até Franca, gerente regional, Seja Digital, Daniela Honora. Daniela está se divertindo. Você chegou a usar Bombril no televisor também, Daniela? Também, também. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Aquela televisão pequenininha, com aquela anteninha simplesinha e o Bombril de pendurado lá. E agora em Franca, hoje, até quarta-feira, você sente que vai apertar o ritmo da procura pelo conversor ou está mais ou menos estabilizado? Não, vai apertar, sim. Além do trabalho que a gente tem feito com as pessoas que são beneficiárias dos programas sociais do governo federal, nós temos também, nós vamos atender as pessoas que não têm direito ao kit, né? Então, para essas pessoas que precisam comprar, nesse final de semana, né? Ontem e hoje, aconteceu o Feirão da TV Digital, onde a gente identificou algumas lojas que estão participando e vendendo isso a um preço menor e condições mais facilitadas, né? Porque agora as pessoas realmente entenderam que o prazo está acabando e estão correndo atrás aí e aproveitar o final de semana e o feriado prolongado em Franca, né? Que dia 28 nós temos feriado, do aniversário da cidade, para já deixar tudo pronto para o dia 29. Perfeito. Eu vou acertarzinho agora, mobilizador social, Daniel Belíssimo. Daniel, como mobilizar a população para entender a necessidade de fazer essa troca, ter o conversor e saber usar muito bem a imagem digital? É, muito bem. A gente fez, ao longo desses últimos meses, muitas campanhas de publicidade, eventos em parceria com associações de bairro, nas comunidades. Nós temos feito mutirões porta a porta, realmente batendo na casa das pessoas, nos oferecendo para ajudá-las a se preparar para receber o sinal digital. Então, a gente acredita que todas as pessoas já estão antenadas no que está ocorrendo e já sabem que o sinal digital está disponível hoje. Então, quem está lá hoje, quem se preparar hoje, já tem condições de acessar uma TV com maior qualidade de imagem, de som. E é por isso que nós acreditamos que até o dia 29, todo mundo vai estar preparado e ninguém vai ficar para trás de fato. Não é mais um bicho de sete cabeças, não, né? Não, é muito simples. O processo é fácil. Qualquer televisão instalando um conversor e uma antena digital pode se adaptar para receber o sinal digital e assistir TV com qualidade. Então, é um processo de uma evolução tecnológica, inclui todas as pessoas e a gente espera que todo mundo até quarta-feira se prepare de fato mesmo. Integraram a macro região na edição deste sábado do Jornal da Clube a gerentes regionais da Seja Digital. Em Ribeirão Preto, Vandressa Freiria. Em Franca, Daniel Honório. E em Sertãozinho, Daniel Belíssimo. Ele que é mobilizador social. É o meu lado, Vicente Golfeto, que me responde. Por favor, Golfeto. A TV digital é avanço tecnológico esperado há tempos? É esperado há tempos porque para ser sempre lembrado é preciso fazer a diferença. Esse é o primeiro ponto importante. Agora, como a informação é a matéria-prima da consciência, é com ela que nós temos necessidade de implantar a formação que exige uma equação simples. Cultura mais rigor do pensamento. E esse rigor nasce do útero de uma informação de qualidade. A informação de qualidade é que pode gerar, e normalmente gera, as condições de ter um rigor no pensamento de tal maneira acentuado que nós começamos a desenvolver a consciência política econômica formando o cidadão que, inclusive, sabe atuar. Não em relação ao Estado, mas em relação ao próprio ser humano desenvolvendo não apenas o capital humano, mas o capital social, que é a soma da confiança que os agentes, pessoa física e pessoa jurídica, acabam projetando entre si. É difícil, viu, Roberto? É difícil, porque até, inclusive, é preciso o rigor de pensamento, lembrando que o ser humano, na juventude, tem mais reflexos do que faz reflexão. Já na nossa idade, não estou te chamando de velho, mas na nossa idade, nós fazemos muito mais reflexão e temos muito menos reflexos. Isso vem dos pré-socráticos. A síntese é a seguinte, na vida, as coisas que a gente ganha, experiência, são pagas com as coisas que a gente perde. Por exemplo, a juventude. Só não fazemos reflexão quando o Corinthians joga. Não, porque aí entra em campo o irracional, como dizia o meu finado pai, que aí, para nós, quando o Corinthians perdeu, de cara, o juiz já roubou. Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Obrigado.